Não é regra, é apenas uma recomendação. Mas a dica é boa. Que tal não errar na hora de escolher o chope? O Leandro explica que o de verão é mais leve, com menos teor alcoólico e se torna mais refrescante. Já o de inverno é mais concentrado e ajuda até a aquecer o corpo. Se for tomar, por exemplo, um chope em pilsen ou um bison, no verão ele vai te dar uma sensação de refrescância maior. O próprio bison é muito recomendado no verão, porque ele tem uma carbonatação maior. As bolhas do gás carbônico vão ajudar a sensação de refrescância dentro da boca da pessoa. E para o inverno eu recomendaria um brownies, que é um estilo brown nail, que ele tem uma graduação alcoólica um pouco maior, é mais encorpado. Combina muito bem com o prazo de inverno, mas também dá para tomar no verão, tomando sorvetinho também, que também cai bem. Com essa dica, a escolha pelo chope vai se tornar mais fácil, não é mesmo? Mas nada impede do chope de vinho ser consumido no verão. Para a Suzana, esse é o preferido. Porque ele é mais docinho, aí eu acho que para a mulher é melhor. A primeira noite da Beer Fest foi de descobertas e avisos. As amigas podem se encontrar para curtir a noite e beber, mas vai ter sempre uma que ficará só na vontade. Tem que ser consciente nessas horas, né? Enquanto uma bebe, a outra é parceira para dirigir. É a motorista da vez. É isso mesmo, a gente sempre combina assim, né? A gente pode vir na festa da cerveja, mas uma das duas tem que ficar sem beber para poder dirigir, porque o negócio é assim, né? Se beber, não dirige. Hoje é você, então amanhã é ela. Ah, com certeza, né? Cada dia uma. Daqui a pouco, os portões do pavilhão da Fena Reco se abrem para mais uma noite de Beer Fest. Amanhã, último dia, a festa começa um pouco mais cedo. Se não compareceu ainda, está esperando o quê? São 12 cervejarias, mais de 30 tipos de chope e 21 de cerveja. Tchau, 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 tchau.